DJ Piano financia a putaria pra Paze Então desce, qual o beat que as piranha tão com cês Tá ligado, né? Ela sabe que o bonde chegou, ela grita de alegria Ela sabe que o bonde é foda e se marca, nós mete a pica Nós mete a pica nas meninas com carinho Com carinho Com carinho Ai, ai fila da puta DJ Piano financia a putaria pra Paze Então desce, qual o beat que as piranha tão com cês Que as piranha tão com cês Tá ligado, né? Ela sabe que o bonde chegou, ela grita de alegria Ela sabe que o bonde é foda e se marca, nós mete a pica Nós mete a pica nas meninas com carinho Com carinho Com carinho Ai, ai fila da puta A garrafinha de scalbite deixou ela chapadona Pra daqui a pouquinho é certo com elas doidonas A garrafinha de scalbite deixou ela chapadona E ai, malu rica e o que é certo com elas doidonas com carinho Pra mim tem uma escribe que é verdade Com elas doidonas com carinho 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 DJ Piano financia a putaria pra Paze Então desce scalbite que as piranha tão com cês Que as piranha tão com cês Tá ligado, né? Ela sabe que o bonde chegou, ela grita de alegria Ela sabe que o bonde é foda e se marca, nós mete a pica Nós mete a pica nas meninas com carinho Com carinho Com carinho Ai, ai fila da puta DJ Piano financia a putaria pra Paze Que caralho Então desce scalbite que as piranha tão com cês Que as piranha tão com cês Tá ligado, né? Ela sabe que o bonde chegou, ela grita de alegria Ela sabe que o bonde é foda e se marca, nós mete a pica Nós mete a pica nas meninas com carinho Com carinho Com carinho Ai, ai fila da puta A garrafinha de scalbite deixou ela chapadona Pra daqui a pouquinho é certo com elas doidonas A garrafinha de scalbite deixou ela chapadona Pra daqui a pouquinho é certo com elas doidonas Com elas doidonas Com elas doidonas Filha da puta Tá ligado, né?